O que contei? Ah, meu deus! Ai! Oi! Oi! Meu deus, choque. Quer matar no coração a sua peste? Como é que brinca esse boy? Não sei como é que lutou com ele não. Oi! Toma. Vou matar, vou matar, vou matar. Levanta o escudo. Pronto. Mata, mato, 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 mato! Profissional Vem, 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 vem Aê Sobe Rapaz, o cara é um gênio, velho O cara é um gênio Rapaz, rapaz, vocês tem que aprender a falar comigo, velho Isso aqui é muita genialidade Uma pessoa só Pronto Virou um x1 agora E o boneco chega e fugou Ele não está entendendo onde ele está Ele não está entendendo onde ele está Ele não está entendendo Ele está pensando Gente, o recortou Que lugar é esse? Que lugar é esse que me trouxeram Olha, ele está tentando voltar Ele está tentando voltar Ele bugou, gente Ele bugou Bugou A minha arma nem ajuda A minha arma Bugou, bugou Toma, toma Rapaz, não precisa ir por aí, rapaz O caminho não é esse Você pode cortar caminho Fazer as coisas assim Meu Deus Errei Perdi minhas almas, velho Não acredito, velho Ai, jogo Ai, Edmond Souza Por quê? Por quê? Por quê? É o famoso Eu estou aqui Tomei Ai, meu Que ódio esse ataque dele Que ódio esse ataque dele Que ataque chato, velho Desviar, velho Você não me fala a memória Gente, não... Abatei de novo Não, não... Ah! 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 Ah!